Boa noite pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal aí, mais uma curiosidade para vocês, lembrando todos, se inscrevam, deixem o seu like, assinam o sino, compartilhem o vídeo. Vou mostrar para vocês como que é o assento sanitário do Japão, tem dois tipos, tá pessoal? Então aqui ó, filma um pouco aí, camarinha aqui, é um banheiro de um parque, tá? Eu estou aproveitando para fazer esse vídeo que não tem ninguém e já está tarde. Ó, banheiro normal aí que todo mundo conhece, eu já fiz vídeo nele, é esse assim ó, de vaso sanitário normal, certo? Só que tem um outro vaso sanitário, que é bem diferente, que é a salmosa, uma toquinha, é essa daqui ó. Então essa daqui é o seguinte pessoal, para você que está vindo pela primeira vez para o Japão, seja para turismo, ou vai vir morar mesmo, se você encontrar um banheiro desse, o procedimento é o seguinte ó, se você for fazer suas necessidades, está vendo essa parte aqui ó, vocês vão ter que estar para frente ó, vou mostrar para vocês ó, vocês vão ter que fazer isso aqui, abaixar as calças, detalhe, cuidado para a calça não relar aqui na borda, e quando vocês fizerem suas necessidades não suja a sua calça. Então, o procedimento é esse aqui ó, para frente ó, se vocês fizerem desse jeito assim ó, está errado hein? Então aqui ó, é virado para frente, a gente está levantado essa parte aqui ó, então vocês fazem suas necessidades, pega o papel, se limpa, joga aqui, e, ah aqui ó, esse é o botão, mas tem um que é a alavanca, a gente aperta, e a necessidade vai embora, entenderam pessoal? Então, quando vocês forem fazer suas necessidades, muito cuidado, para não sujar suas calças hein? Então vai virar para frente ó, para frente. Então, eu lembro, o pessoal colocaram o apelido desses assentos assim, de motoquinha. Então assim ó, hoje, a maioria dos lugares tem assim ó, normal, tá? Mas tem lugares que vai ter os dois, ou só terá aquele antigo, principalmente nas fábricas, para quem vai morar no Japão para trabalhar, tem fábricas antigas que só tem esse modelo de privada, entendeu? E é isso aí pessoal, mais um vídeo concluído, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, lembrando todos que eu posto vídeo uma vez por semana, aos domingos, entre os horários 7 e 8 da manhã, horário de Tóquio. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!